Vão ver se você é macho de pegar o Nicolas? Vão ver se você é macho de pegar o Nicolas? Vem pegar o Nicolas! Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Vamos ver se a justiça no Brasil continua. O resultado agora é da votação de cassação. Ou se fez justiça hoje. Olha a vergonha. Comemora, Janone. Não, cinco. É a justiça do Brasil, né, meus amigos? Parabéns. Parabéns, Janone. Escapou. Uma salva de palmas pra injustiça. Escapou, Janone. Escapou, Janone. Ei, Janone. Rachadinha liberada no Brasil. Rachadinha liberada. Uma vergonha. Vergonha. Doze a cinco. Doze a cinco pró-Janone. Ou seja, rachadinha. Foda-se, danada, segundo alguns deputados. Doze deputados. Depois vamos passar o nome. Vamos passar os nomes. Botar a favor do Janone rachador. Retrovolta, Abraão. Calma, Zé. Calma, Zé. Calma. Calma. Salva de palmas. Salva, hein. Salva de palmas pra rachadinha do Janone. Salva de palmas. Vem na rachadinha. Sim, eu que sei. Vem na rachadinha. Vem na rachadinha. Vai tomar no seu cu você. Vem na rachadinha. Vem na rachadinha. Vem na rachadinha. É isso aí, Eder Mauro. Vem na rachadinha. Rachador. Eu sei que tem vergonha. Rachadinha. Vem na rachadinha. Foga o povo brasileiro. Não tem o que tinha pra sair. Canário. Só assim mesmo que você gostar de rachadinha. Vem na rachadinha. Vem na rachadinha. Arrengue. Aí, Nicola. Hanones, rachador. Apoiador de ladrão e rachador Rachadinha, rachadinha 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 absolvido pelo PT aqui no Comenário Rachadinha, rachadinha Pega, pega o homem, pega o homem Pega o homem Ô rachadinha Ah, agora cresceu né vagabundo Sai daí ô rachadinha Apoiador do Lula Vamos lá então, vem aqui ó Cadê? Vem Janones, vem Janones Vem Danones Vai me focar, vai me focar Pega lá, vão ver Vai correr de novo Vai correr de novo Vamos ver se você é macho de pegar o Nicolas Vamos ver se você é macho de pegar o Nicolas Vem pegar o Nicolas Não vai chegar perto do senhor Vamos quebrar ele no cachete antes Ele não vai chegar perto do senhor não Aqui não Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Vai rachador dos infernos Rachadinha, rachadinha Rachadinha, rachadinha Rachadinha, rachadinha Cadê o Danones, cadê? Cadê o Brabão, cadê? Tá fugindo o rachadinha Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu pra corrupção Pra vagabundo Perdeu pra vagabundo Pra quem votou é sem vergonha Pra dor de rachadinha Vamos chorar Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu mesmo Perdeu pra corrupção Que vota a favor de rachador Vai vir Bolsonaro preso essa semana A sua bunda Vai vir Bolsonaro preso Nosso é Bolsonaro, rachadinha Perdeu, perdeu 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 Cadê você Perdeu 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 O rachador correu Correu Vazou o rachador Rachador vazou 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 Janones Vazou Tiraram ele daqui Cagão, vagabundo Rachador Retiro da sala Retira esse cidadão da sala Ô presidente É verdade, presidente Eu peço Ô 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 E já leva uma delegacia e registra. E já leva uma delegacia e registra. O deputado Boulos não pode proibir a retirada, presidente. Você não é prefeito ainda não, Boulos. Você não está em São Paulo e nem é prefeito. Eu peço ao departamento da polícia legislativa que retire todos os convidados que estão aqui tumultuando a sessão do conselho de ética. Que permaneçam somente os parlamentares. Mais uma fake news aqui atrás. É fake news. É fake news. Eu estou aqui e não ouviu não. Eu não ouvi falar não. É fake news. Eu não ouvi. Eu sou deputado. Eu sou deputado. Eu sou deputado. Eu falo o que eu quiser. Eu falo. Eu sou deputado. Respeito o deputado. Você é fascista, comunista. Respeita. Fascista. Comunista. Senta aí. Senta aí, comunista. Senta aí, fascista. Senta aí. Senta aí, comunista. Senta, comunista. Senta, comunista. Senta, comunista. Senta, comunista. Senta aí, comunista. Senta ali em cima de você. Eu não estou gritando em cima de você. Eu peço à polícia legislativa que retira todo mundo Senta no seu lugar, comunista Para de gritar na minha cabeça Senta, cala a boca, comunista Senta, comunista Senta, comunista Senta, comunista É só sentar, comunista É só sentar, comunista O amor venceu Cadê o amor, gente? O amor venceu Ô presidente Corta o microfone Ô presidente Ô presidente Presidente Presidente, suspenda a sessão Presidente Presidente, presidente Suspenda a sessão, presidente Ou fecha o telefone A sessão está suspensa por um minuto Até que todos saiam do plenário Olha comunista na minha cabeça aqui de novo Olha comunista É só É só Seca a sessão está suspensa por um minuto